É uma variedade tão grande que a gente fica até na dúvida na hora de escolher. Artes Grã, mármores e granitos. Eu tô aqui no showroom de fábrica, é? A fábrica fica aqui, marmoraria própria pra desenvolver o seu projeto. Banheiro, lavabo, mesa, piso, tudo? Exatamente, Kátia. Qualquer ambiente, área gourmet, você quer fazer seu banheiro, fazer o seu nicho, a sua cuba esculpida, qualquer ambiente fazemos aqui na Artes Grã. É só trazer a planta, viu? Porque inclusive o atendimento é diferenciado. Tem arquiteto e engenheiro aqui. Exatamente. Agora, o melhor de tudo isso, toda semana tem uma promoção e ele já me contou que ele essa semana conseguiu negociar bem com o fornecedor, baixou o preço e esse desconto vai ser repassado pra você. Conta tudo. Exatamente, o nosso quarto sobrano. Estamos trabalhando ele, falou que viu na Gazeta, R$ 1.290,00 a um metro quadrado. Preço imbatível, ninguém tem em São Paulo. É uma das promoções, endereço? Avenida do Oratório, 3.726. WhatsApp? 3496-8998.